Uma igreja que vai subir, mas uma igreja vai ficar. A igreja que vai subir, ela é comprada e lavada pelo sangue do poteiro. É aquela que vive a palavra, que obedece a palavra de Deus. É aquela que sabe dizer não para as drogas, não para o pecado, não para a desobediência. Mas a igreja que vai ficar amada, é uma igreja que não teme ao Senhor. É uma igreja que não teme ao Senhor, não obedece, faz a vontade de Deus quando quer. Apenas cumpre uma certa parte da Bíblia que Deus chamou eu e você. Para sermos verdadeiramente homens e mulheres de Deus, amado. Aleluia. E nós, o teatro águia, nós usamos o teatro, usamos essas caracterizações. E nós temos ganho almas para Jesus, amado, através... Talvez para os irmãos isso seja diferente, mas é a nossa arma. Onde nós impactamos através da palavra de Deus, usando o teatro. É uma maneira diferente de pregar a palavra? É. Mas a essência da palavra é a mesma, é rescatar vidas, é pregar a verdade. Então nós pedimos a atenção dos irmãos. Irmãos, né? Temos a caracterização do bem, temos aqui a caracterização do mal, porque é nossas armas. E eu quero dizer uma coisa. Se você não está bem com Deus, se alguma coisa te coloca em cima do muro nessa noite. Ei, amado, deixa Deus falar no teu coração nessa noite de uma maneira tremenda. Que Deus possa fazer de você um homem, uma mulher, impactado pelo poder da palavra. Para quando você entrar por essa porta, todos possam dizer e pensar. Eis aí um homem de Deus, uma mulher de Deus. Que as nossas atitudes possam falar alto para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos lá, vamos ouvir a peça, amado. E eu quero que os irmãos se medite e reflita. Essa peça vai terminar com uma reflexão. Preste atenção na última mensagem que será dada. E que você possa refletir, meditar. Porque essa noite é noite de bênção, é noite de vitória. Mas é noite de salvação. É noite de reconciliação com o Senhor, amado. Aleluia! Porque nós estamos esperando a volta do Messias. Aleluia! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quando entrares na casa do Senhor, teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo. E teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. O som de todo o tempo, fora e dentro do tempo. Vigio do sempre, sempre bem atento. Há uma nuvem de testemunhas que te cercam. Toda hipocrisia vem a tonar de conserte. Do grande dia ninguém pode escapar. O pecado encoberto Ele vai mostrar. O juiz daquele dia dará a tendência. Céu ou inferno com a tua recompensa. Do grande dia até os mortos vão ressuscitar. E ali todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo é alvo como a neve. Se hoje fosse o grande dia, como é santo a verxiz. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai. O noivo logo vem. Segue a paz com todos e a santificação. Senhor, não ninguém verá o Senhor. Senhor, não ninguém verá o Senhor. A trombeta tocou e agora quem ficou Vai procurar aqueles que Ele criticou. O pastor sumiu e as irmãs também. As crianças que cantavam, cantam em Jerusalém. Vão procurar nas igrejas, mas não vão encontrar Onde estão os crentes que vinham adorar. Aleluia! E saiu a notícia que o mundo não acreditou. A igreja subiu, Jesus voltou. Só entra no céu quem aqui for fiel. Quem aqui for fiel. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigirai e orai. Vigirai e orai. O noivo logo vem. Só entra no céu quem aqui for fiel. Primação para morar lá em Sião. Santificação. 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 Existem três tipos de noivas, uma é a igreja, aquela que não se corrompeu, aquela que se mantém fiel, a outra é a falsa igreja, aquela que se prostituiu, aquela que se corrompeu com este mundo, e a última, a Babilônia, o mundo, a grande prostituta que quer enganar você, qual dessas igrejas, você, quem é você, quem é você, quem é você quando o teu pastor não vê?